Mas antes disso prova o beijo meu Antes de desistir do amor Vida ao mesmo, por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova o beijo meu É sucesso galera, vamos nessa, estamos ao vivo também na live aí do Facebook Botamos um pedacinho pra vocês curtirem aí, muito legal A festa linda aí do... deixa eu tirar isso aqui E já estamos ao vivo, estamos sozinhos aqui no estúdio da Rádio Subaé E essa galera massa que está curtindo também a live do Edson Silva E ainda assim, mesmo assim com aquele problemazinho da internet Alô Antonieta Barbosa O meu tio está fazendo aniversário, é isso? Não deu pra ver direito Porque estava, né? Antônio com certeza está junto com a gente, legal Antônio César Miguel, meu amigo Miguel da turma de 88 Valeu meu irmão, um abraço pra você, legal Vamos nessa então, no sucesso do Brasil A live que está rolando, a live de unha pintada Tá bom, tá bom, eu tô falando seu nome, eu vou botar o seu nome, a gente uma, viu? Valeu Zé, valeu Zé Tá bom, vou até oito Aí oito, aí as nove a gente bota pra quebrar depois Valeu Valeu, um abraço Agora eu tô de novo Que beleza, sucesso, alegria Valeu, unha pintada Essa figura Que canta pra caramba, gente Vamos nessa então Edson Silva Edson Silva Bigotinho de ouro Um abraço, galera do dia da feira Que deu moral aí Ao nosso programa de 21 horas Muito obrigado ao Framário, Elias Também o Juarez Fernandes Obrigado, daqui a pouquinho Às 20 horas Tem o Falando Sério, é isso? Falando Sério com Oswaldo Cruz e Sátiro Antônio Sátiro 7h18, é cedo ainda O homem já tá por aqui É, esse pode chegar cedo Vamos lá Alô Zé Aquele abraço Zé aí da Conceição Obrigado, meu irmão Deixa eu dar uma olhada rapidamente Ali o pessoal do Facebook Tá sempre ligado conosco A Celiane Souza Antônio César Miguel Meu parceiro Miguel Aquele abraço Antonieta Barbosa O meu Batatinha Aquele abraço Antonieta Barbosa Que é a esposa do nosso querido amigo Paulão do Caldeirão Ela que é a mãe do Jate e da Vitória Eu vi criança, vi nascer Vi começando aqueles dois Um abraço a vocês Sucesso e muita alegria Em breve vem aí, viu gente Também Os comentários Na TV Mundo Ao vivo Tá bom? Já temos Já, já sim Já conectamos Já compramos O .com.br Para em breve Ao vivo A TV Mundo Com certeza E aí vai ser Muito legal Muito legal Porque vai ser Só sucesso Vamos lá, Saulo Mais um Com as músicas Mais românticas Aí, B Alô, gente Às 21 horas Tem programa Para a gente agitar hoje Hoje muita música Muito bate-papo O Zé apareceu O Zé cantou da Conceição Olha Pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose De lembrança Não é nenhuma novidade Te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar E não saber amar Perdeu a chance De construir um lar Diz aí como é que é Comemorar O dia 13 de junho Tirar a foto E não poder postar Sonhar e não poder Subir no altar Me leve a mal Não vá se estressar Mas eu tenho Que te perguntar E aí, B Se tá gostando de ser a outra E aí, B Tava achando que me fez de trouxa Trocou no certo pelo dubitoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Que vivia mais sem graça E aí, B Oh, pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose De lembrança Não é nenhuma novidade Não é nenhuma novidade Te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perder a chance De construir um lar Diz aí como é que é Comemorar O dia 13 de junho Tirar a foto E não poder postar Sonhar e não poder Subir no altar Me leve a mão Não vai se estressar Mas eu tenho Que te perguntar E aí, B Você tá gostando de ser a outra E aí, B Tava achando que me fez de trouxa Trocou no certo pelo dubitoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça E aí, B Tava achando que me fez de trouxa Trocou no certo pelo dubitoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Trocou no certo pelo dubitoso E ninguém é mais sem graça E aí, B Aí, B Que beleza Aí, B Olha só, Gil Meu amigo Gil Carlinho Aquele abraço, viu papai Essa galera boa Tá curtindo sempre Com Edson Silva Bigodinho de ouro Não tem pra ninguém Meu amigo Antônio Nildes e sua esposa Rosa Estão curtindo lá o bigodinho de ouro Alô, Rafael Filho desse casal lindo e maravilhoso Ó, Antônio Cadê o peixe, rapaz? O peixe era do companheiro lá, né, bicho? Não sei não, viu? Ah, minha amiga Dona Maria José Obrigado Alô, Pedro Cícero Aí no viveiro Vai! Sete horas e mais vinte e três minutos Estão na live Lembrando, gente, que hoje é primeiro Dia do trabalhador Primeiro de maio de dois mil e vinte Sem jeito Lindo Quando eu passo perto de ti Sei que você não quer mais os meus beijos Mas eu ainda estou aqui Por que você não aparece e nem quer mais me ver Me deu mais uma chance de eu amar você Caramba, você vai se arrepender Eu sei Eu sei que errei contigo, sei que vacilei Agora é diferente porque eu mudei Você só conhece o amor com medo de perder Eita, paixão malvada Eita, essa dor me mata Eita, coração Eu quero Me perdoa Ou é só ilusão Ou é só ilusão A esse mesmo jeito Quando eu passo perto de ti Sei que você não quer mais os meus beijos Mas eu ainda estou aqui Por que você não aparece e nem quer mais me ver Me deu mais uma chance de eu amar você Caramba, que você não vai se arrepender Eu sei Eu sei que errei contigo, sei que vacilei Agora é diferente porque eu mudei Você só conhece o amor com medo de perder Eita, paixão malvada Eita, essa dor me mata Eita, coração Eu quero Ficar numa boa Será que Eu quero Ou é só ilusão Eita, paixão malvada Eita, essa dor me mata Eita, coração Eu quero Ficar numa boa Será que tu me perdoa Ou é só ilusão Esse é o cantor Flávio José Edson Parabéns Edson Você vai fazer parte desse programa maravilhoso E lembrar pra todos fazer sua parte Aí vamos vencer essa corona Tranquilidade, tranquilo Com um forte abraço Valeu Antônio César Meu amigo Miguel Legal, velho Minha amiga Clê de Alves Obrigado Edson Pra você Aquele abraço Tô ouvindo o teu programa Aqui na Subaé Nairão Melo Obrigado Nairão Sucesso pra ti Essa música é linda Edson Meu amigo Pinheiro Santos Sumido Em Pinheiro Aquele abraço Rapaz Segura aí Dijama Alô Barreto Alô Vou oferecer essa música Barreto e Julião E também E também Meu amigo Jorge Pule Mico Duca Alô Assis Castro Aquele abraço Assis Alô Meu grande amigo Jurassi Ainda o Detran Aquele abraço O sucesso do Brasil Diz É assim gente Nós não precisamos fazer Negócio de presente Prêmio Não Nós fazemos a alegria Do povo O tempo que já estamos Aqui é tempo Então a correria é demais Correria é demais É o sucesso do Brasil Que legal gente Seu Jorge chegando aí Com força total Tá legal Buguesia 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 7h29 Tuna Subaé Até as 20h 21h Retornamos com força total É isso aí Lembrando que No domingo Às 8h da manhã Estaremos ao vivo E depois vem o Fran Notícias Com o Fran Mário Mendes A gente A gente assim A gente faz o que gostamos Com amor e carinho 7h29 É rapaziada Buguesia 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 Vamos lá Vamos lá É isso aí Música 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 Na casa de praia, os olhos estão no branco, na maior café, vai pra balada, no saco destaca, com a sua viva, até de marmigada. Burguesia, 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 só no filé, burguesia, 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 tem que ter tudo, burguesia, 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 burguesia. Subir maçã, burguesia, 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 burguesia. Vai no cabeleireiro. Não esqueci. Não dá pra ver amanhã, não é, amor de Deus. Vida de artista. Que isso aí está. Saca dinheiro, faz um motorista, com seu carro esporte, faz o ataca, final de semana. Na casa de praia, só gastando grano. Na maior cantar. Vai pra balada, dansa apostaca, com a sua tripa, pede uma porcada. Burguesia, 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 só no filé, burguesia, 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 burguesia. Eu quero que eu graça. Controvação. Burguesia, 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 burguesia,قيconnection. Frーメsão e maçã. É burguesinha, é burguesinha, é burguesinha É burguesinha, é burguesinha É burguesinha, é burguesinha O que é de miserável, internet e feira Que beleza, gente! Ainda 7h33 7h33 Minha família de Birimbal, olha só que beleza Amiga Luzinete Oliveira e de Conceição do Jacuip Muito obrigado, aliás, reação do Jacuip Muito obrigado E a outra Luzinete Oliveira, que é de Coité Muito obrigado pela grande audiência Feliz aniversário a você também Ana Cláudia Ana Cláudia Soriano Calvalcante Que morava no Feira 7 e hoje Nós estamos agora na Central Parque Ouvindo também, alô Núbia Núbia Carneiro, aquele abraço Núbia, ô Edson, seu programa é show de bola Você faz a alegria do povo Muito obrigado Alô Neto Silva Sucesso pra você, Neto Muito obrigado pela essa grande audiência Rapaz, é isso aí Tereza Pessoa, Lai Barreto Obrigado E Bertha Araújo Em Santa Bárbara A alegria do povo e todo mundo sabe como é 7h34 agora Mais 21 horas Retornamos com força total É o que trazemos Nunca fale de amor Mas você me abandonou Nunca fale de amor Pois você me abandonou Diz que não dá E não me quer mais Depois se arrepende E volta atrás Tá na cara que você já não sabe o que quer Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa mais esqueço você É melhor se decidir Tá na cara que você já não sabe o que quer Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa mais esqueço você Tá saindo nada aí É melhor se decidir Aí tem que tirar o carro e botar dovo O celular Tira e bota de novo Só forçar a cara depois que ele começa a... Aí, aí, aí Aí, aí ele tá piscando O cara olhando lá, entendeu? Fale de amor E aí dá pra ficar olhando, né? É, aí dá pra ficar olhando Você me abandonou Nunca vai te amou Pois você me abandonou Nunca vai te amou Pois você me abandonou Depois se arrepende E volta atrás Tá na cara que você já não sabe o que quer Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa mais esqueço você É melhor se decidir Tá na cara que você ainda não sabe o que quer Eu não vou insistir Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa mais esqueço você É melhor se decidir É na cara que você ainda não sabe o que quer Ela me fez Ela me fez Eu não vou insistir Mas que menina indecente Eu �ibro Eu não vou insistir Eu eu não vou postar Eu não vou insistir Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser pião de ouro e moda o meu violão Não deixo não, não deixo não Larga o meu chapéu pra usar gel Não deixo não, não deixo não Deixa de ser maquerou e forrói ou e moda o meu violão Não deixo não, não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Esse é o cantor Mano Walter Não deixo não E a galera aqui no estúdio Todo mundo ajeitando, brincando e curtindo e dançando também Você precisava ver a alegria dessa galera maravilhosa Do Falando Sério Que daqui a pouquinho, às 20 horas, estará com notícias Um abraço Nino, Gamarra Aquele abraço Dilma, Negajó A galera aí do Baba aí do Feira Sete Essa associação maravilhosa, hein? Muito obrigado, viu, gente? Baba Marta Dá um abraço também aí ao Pabllo Pabllo que é filho do ex-jogador Merril do Fluminense Alô, Pabllo Aquele abraço, meu irmão Sucesso pra você Ô, Carlinho, Silvio Obrigado Alô, 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 Lizé Meu amigo Dito Lopes Que também foi jogador Eu e Dito acompanhando A gente salvou o do Edito Que massa Dito Lopes hoje é comentarista É, comentaria Presidente da ABCD Vou mandar levar a minha pra lá Pra poder fazer logo a renovação Isso aí Dito é meu amigo Não dá nada não Batei um baba junto, ó, bicho Jogou no Galícia No Catuense Tudo isso Aquele abraço, Ditão Márcio também Márcio Mar... Lá na Rádio Bahia em Salvador Aí eu ficava Beste, tentou Dá hora aí, Edson Aí eu Dá hora E saia correndo 7h40 Ô, gente Olha só Manda um abraço Meu amigo que me ligou aqui Agora há pouco Antonildes Ele que trabalha ao lado Nossa companheira Univaldo Lancaster Tá com sua esposa aí Rosa Antonildes que é irmão do Medivolante Marcelo Aquele abraço, Antonildes Valeu Sucesso Alô, Dilson Também irmão de Antonildes A galera da Operação Boina Alô, Reis Um abraço Pra você, garoto Que galera massa Vamos lá de vaquejada Vamos de vaquejada Vamos então com Calcinha preta Uma saudade maravilhosa Dois amores Ainda na voz Do Daniel Diao Linda demais 7h42 Agora Como é que eu posso estar bem? Boa noite Eu preciso de uma resposta agora Não 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 posso tomar essa Decisão E acabar com o Meu coração Que já se acostumou Eu tenho tanto medo De perder Escolher uma e Me arrepender E tenho medo Vamos cantar Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Pois o jeito que está Sempre você pode acabar Sozinho Mas se quiser Me amar Antes de que não for ninguém Nessa história De alguém Não vi hora Eu me fico pra casa Não vi hora Eu me fico pra casa Tá nem pra ouvir Mas no Brasil não tem feriado É feriado nacional Você queria que botasse Pra não fazer o programa Não 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 Desde oitenta e nove Eu não trabalhava na sociedade Ele botava Desde oitenta e nove pra cá Que eu conheço Eu faço rádio De oitenta e nove Na minha época A sete e treco Ele botava No feriado Também era a ditadura Eu não sei Deve ser desde oitenta e cinco A ditadura Termina oitenta e cinco Entendeu? Oitenta e cinco Oitenta e quatro 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 Pra cá Aliás não Vamos dizer De noventa pra cá Você não sabe Que deu Primeiro Dia primeiro De maio Ei Ei Você tá mandando agora Supremo Eu pensei que não tá mandando mais nada É mas de noventa pra cá Porra Tu não sabia não De noventa pra cá Você tá sempre no rádio Mas nesse horário não Eu cantava mais tarde Tá em casa Sabendo Eu saio daqui Eu ouço Com a voz da boca Sim Ei Eu tenho uma terra aqui De Toral Eu não vou botar não Eu vou ver se repercute mais Que é muito grave Peguei na Peguei na Peguei na A mulher tá detonando aqui Virei no grupo de militares Mas é muito É brava Mas a detona Ela foi secretária do general Faz coisa Foi o Adélio Mais uma pra você agitar E quebrar seu clima Minha família de Birimbal Parabéns pelo dia Edson Dia do trabalhador Vamos lá 7h46 Sentindo a falta de ouvir sua voz Sentindo saudades de falar de nós Tá sendo cheio Do seu perfume No telefone toque Eu penso que é você Vejo quem Não quer atender O que será que está fazendo agora Mais um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra A vida não faz Manda um WhatsApp Mensagem no Face E qualquer rede sou assim Lá fora tá fazendo frio E você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Sei de ficar em casa Parei no bar No carro só desci mais um ali Porque se botar um vai me acabar Vai ligar no celular ali Pô Vai ver ali Liga aí Aí não tem como eu ver aqui não Botou ali Aí o celular liga Aí tem que ver aí Tá vendo aí O celular dele E tá saindo o som Que tá piscando ali A internet tá muito boa não Mas tá assim Tá cortando aqui Não se tremendo A internet Mas de qualquer maneira Não pode é ficar mudo né Não O som sai O som sai O som sai normal Essa internet aqui Mas a internet aí De vocês é outra né É uma só Não pode é ficar mudo E não pode é ficar mudo Que sucesso hein gente Aí eu lembro Quando eu tava na Nordeste FM E dava aquele gritinho E amortense Que sucessão Essa bate forte no coração Que está em primeiro lugar Nas paradas de sucesso Canta muito gente É nosso É da Bahia Esse é o cantor Pablo Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito Sobre a minha condição Sem de Descontar De mim Só por isso Não é justo Eu pagar Por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Cê já me desgamou Já me despedaçou Uma parte eu já volei A outra me impressou Meu coração Não vai ser prego Na parede O estúdio chegou a mais pessoas Então começa a usar agora O meu E a massa Sempre batendo E vou 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 Para que tá valendo Meu coração Hoje é nove horas Hoje eu tomo uma cervejinha Na parede Pra você Não largar de mim Vou chegar em casa Nove horas Que eu tomo cervejinha Amanhã eu não vou Pra Roberto não A minha menina Ele tá Revisando Tomei de Tomei de Tomei de Tomei de Tomei de Tomei de Tomei 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 A gente não corre. A gente não corre. Meu coração não vai ser prego. Na parede para você ser uma pele. Sempre batendo e vou. Para que todo mundo meu coração. Não vai ser prego. Na parede para você ser uma pele. Po, 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 po. Sempre batendo e vou. Se fosse a cama me feria. Caralho! A gente fica com a emenda de internet fraca. De todo jeito eu procurei um jeito, mas é um outro jeito de me aproximar. E perdia tudo assim, entende? Não é um belo que o outro. Tem pé aqui um pequeno, tem pé grande no carro. Não tem caso. Pode me dar a leve do rota da informação. Pode me dar fora, mas eu não desisto. Conquistar você é difícil demais. Se você fosse fácil eu não iria atrás. Se você fosse fácil eu não iria atrás. Ganhar você é difícil demais. Se você fosse fácil eu não iria atrás. 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 Ganhar você é difícil demais. Se você fosse fácil eu não iria atrás. Se você fosse fácil eu não iria atrás. Não deu em mim, nem me deu em meio De remeter carta e receber resposta Estou em dúvida se lhe mando flores Eu nem sei ainda do que você gosta Já estou sabendo em que você trabalha E a academia onde você malha Espiono fora como detetive Pra ficar por dentro como você vive Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Aí Cebolão, Cebolão isso aí é seu pedreiro Para fazer serviço aí que está descansando Você contrata uns pedreiros aí e não fala nada né rapaz Vai morrer, vai morrer Vem aí Está doido Não deu o nome mas deve ser seu pedreiro Você é fazendeiro que tem uma carne para lá em Cabo Sul Os pedreiros devem estar lá Tomando sua carne para lá em Cabo Sul né Deve ser Parece mesmo Tem que trabalhar Tem que ir em casa De todo jeito procurei um jeito Dezoito e trinta e também domingo de oito às dez E depois vem o Fran notícia Soteirinho Aquele abraço Você é show de bola pai Aquele abraço a você meu irmão Alô Marcos do Monte Ô vergonhinho Só sofrência Aí é colega do Azor né Azor Cura boa né Cura boa Olha que ser doido bom Núbia está ali Eliana Aquele abraço Bem-vindo Carlos bem-vindo do Karatê Junto com Pedro Paulo Foi colega meu lá no quartel Trinta e cinco bem-vindo pai Tomando de oitenta e oito Carlos bem-vindo Alô Marcia Pereira Aquele abraço Cristina Castro Aí na CM Alô Núbia Carmeira Aquele abraço Abraço Nosso parabéns aí João Carlos Né João Sucesso Aquele abraço Vamos lá pra encerrar Depois vem aí falando sério Com Sártir e Oswaldo Cruz O Homem da Máscara Só assim Eu vou levantar os colegas Pelo menos Nunca escute meu Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria Que eu guarde perdão No ar Com criança em seus braços Eu sinto um rei de sangue azul Eu gosto quando encontre meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Não, não, aí você tem que ir lá, não é? Não, 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 não Com criança em seus braços Bilu, 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 bilu Se você não chegou a lugar nenhum Eu, bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Adeus, gente! Um abraço a vocês, meu irmão! Sucesso, alegria total! Valeu, valeu, meu irmão! Vamos ser regimental, pode ser muito regimental Valeu! Um abraço a vocês! Lembrando, talvez, às nove eu não esteja, viu, gente? Talvez às nove, hein? Descansar um pouquinho também, né? Amanhã é sábado, hoje é primeiro, viu, gente? Primeiro! Primeiro de maio de 2020 Vem aí, Sântio e Oswaldo Cruz Vamos do sério! Vamos ser regimental! Só assim! Um abraço, gente! Tchau, tchau! Valeu, diva! Diva, diva! Pai de Salvador! Muito obrigado, gente! Amém, galera da Operação Bom! E naquele abraço a vocês da turma de 88! Sucesso a vocês, gente! Eu vou continuar me afogando no álcool Só me afogando no álcool Você não achou que eu quero ficar só pra mim? É! Esse rapaz é meio... sei não, viu? Não é nada! Tá no álcool, ele viu? Achou que no dia, achou que no dia primeiro Primeiro ia ter voz do Brasil Desde quando eu tava no exército, em 88, não via isso Um abraço, gente! Sucesso pra vocês, tá bom? Eu coloquei a máscara E já tem uns colegas também aqui pra fazer outros programas Então, eu tive que colocar a máscara, entendeu? Um abraço, tchau, tchau! Bom final de semana! Sucesso pra vocês! Pode ser regimental! Tchau, tchau!